Oi, oi, luzinhas! Tudo bom com vocês? Hoje é dia de indicações do mês e pra você que não acompanhou o quadro, esse quadro tá saindo desde o ano passado, creio que de outubro ou setembro, por ali, mas pra você que não acompanhou, não sabe o que é, caiu aqui os paraquedas, basicamente eu faço um apanhadinho de coisas que eu fiz, que eu assisti, que eu gostei de fazer assim do mês, né, que eu usei, às vezes, algum produto diferente. Esse mês não vai ter produtos, gente, porque eu não comprei nada muito diferente, acho que não tem muito o que eu indicar, vamos ver se mês que vem sai coisa nova, né, se eu compro coisa nova, mas por enquanto eu vou indicar só as coisinhas mesmo que eu assisti, até porque dezembro foi um mês um pouquinho mais parado, né, eu não comprei nada novo, espero que mês que vem, que vai ser fevereiro, já tenha alguma coisinha, né. Mas vamos lá, de séries, animes e coisas assim, eu assisti bastante coisa, então relaxem que vai ter indicações ainda esse mês. Hoje tá bem quente, né, verão chegou aí, bateu nas portas, por isso que eu fiz esse coque, porque também, ó, pra quem aí não tá me acompanhando, né, vai bater o papo, bate-papo, adoro esses vídeos assim que é de bate-papo, só vou falando o que vem na cabeça, né. Pra quem aí não acompanha, o meu cabelo tá assim, uma desgraça, por quê? Porque a pessoa que resolveu cortar franja e meu cabelo tá bem cacheado, pra quem não sabe também, eu faço progressiva e já tá pra eu fazer esse mês, eu não sei, tá marcado na verdade pra eu fazer amanhã, mas a gente tá esperando a sexta chegar, eu vou ver se eu vou sozinha ou o que que eu faço pra fazer essa progressiva, porque eu não aguento mais essa franja, essa franja minha tá dando muito trabalho, eu não queria fazer chapinha, até porque, né, tá um calor, assim, muito grande e ficar mexendo com essas coisas é bem chato, então pra ela ficar mais lisa eu tenho que ficar fazendo muita chapinha, fazendo escova, e eu não tenho paciência de cuidar de cabelo, porque quem me acompanha aí já sabe também que eu não tenho paciência e nem jeito pra cuidar de cabelo. Então eu tô louca pra fazer a progressiva e eu fiz o coquinho aí, ó, pra esconder a franja, se o coquinho ficou muito bom, não, mas tudo bem, pelo menos não tá na cara, porque o calor que tá fazendo, botei esse vestidinho também, ó, faz tempo que eu tenho ele, quase nunca uso, ele é lindo de costas, sabe, de frente ele é bonitinho, mas as costas dele é maravilhosa, olha isso. Hum? Tá vendo? Fica com as costas todas de fora, que é uma coisa que eu gosto bastante. Enfim, vamos pras indicações do mês, não é mesmo? Mas antes de eu fazer as indicações do mês eu vou indicar outra coisa aqui pra vocês, eu vou indicar o curso Transformando Sua Pele em Casa, assim, pra você que gosta, assim, de usar produtos naturais e que gosta também de cuidar da pele, né, porque, gente, descuidar da pele é praticamente sua terapia, né, ainda mais assim, em casa, um espazinho, né, com coisinhas baratinhas, quanto mais barato, melhor. Eu vou deixar o curso aqui pra vocês darem uma olhadinha, pra ver se vocês se interessam. Então, né, vai que você gosta aí de descuidar bastante da pele pra ficar maravilhida. Bom, agora sim, vamos pras indicações do mês. A primeira indicação que eu vou fazer aqui é uma série que ela ainda está em lançamento no Disney+, é a série O Livro de Boba Fett, porque eu estou amando a série, se bem que eu sou muito fã de Star Wars, então eu gosto de tudo. Inclusive, eu terminei Star Wars Visions esse mês, eu tinha começado há muito tempo, e aí eu parei por algum motivo, comecei a assistir outras coisas, porque Star Wars Visions são ali, eu já coloco um assunto no meio do outro, e é isso aí. Me acompanhe. Star Wars Visions é uma série animada com referências em Star Wars, e cada episódio ali tem o seu próprio, sua própria história, por assim dizer, cada episódio é uma história. É tipo o Love and Death and Robots da Netflix, que inclusive é muito boa, indico também. Cada episódio tem ali a sua historiezinha, só que Star Wars Visions tem uns episódios que são muito bons, que a animação é muito legal, e aí chega, sei lá, no segundo, terceiro episódio, tem aquela bandinha que fica tocando, tipo, tem uns episódios muito bons, e ali no meio tem uns episódios muito ruins, que fazem você perder um pouco o hype. Eu tinha parado no terceiro episódio, que é um episódio bom, que é o dos gêmeos, mas eu perdi um pouco o hype, né, da coisa. E aí agora eu terminei, é uma série legal, mas também assim, nada assim muito grandioso, tem episódios que realmente são muito bons, te prendem, e todos eles são curtinhos, então é legal. E o livro de Boba Fett que tá sendo lançado agora é a história do Boba Fett, pra quem curte aí Star Wars já sabe quem ele é, sabe mais ou menos ali, provavelmente também já tá assistindo, se você é fã de Star Wars, você tá gostando. E se você não é, eu já indico logo aqui a série inteira, porque eu gosto bastante, assisti todos os filmes, eu só não assisti ainda Clone Wars, não o filme, a série animada, de série animada e livro, eu não li nada de livros de Star Wars, e séries animadas eu realmente só assisti Star Wars Visions, mas depois, agora eu tô querendo procurar essas coisas. É que eu fico sem tempo, né gente, eu quero fazer muita coisa de uma vez só, é cosplay, assistir coisas, aí umas coisas vão ficando pra trás, né. Mas eu vou procurar assistir Clone Wars, né, versão animada. O livro de Boba Fett tá assim, muito bom, eu não acho que você precisa assistir tudo, porque eu acho que ele já dá ali uma boa entrada, ele conta mais ou menos aonde a história tá. É uma história que ela pode se seguir sozinha, você não necessariamente precisa assistir tudo, embora já que você vai assistir, assiste o Mandaloriano também, porque é uma série muito boa, eu acho que as duas vão acabar se conversando bastante, e o Boba Fett aparece lá no Mandaloriano, né, e eu acho que, talvez, né, estou aqui especulando porque ainda não aconteceu, eu acho que talvez o Mandaloriano apareça também no livro de Boba Fett, porque eles têm ali uma pegada muito parecida. Eu gostei pra caramba, gente, até o momento, né, acho que tá no quinto episódio, por aí, e é muito bom, tô assistindo com minha mãe que também tá gostando, então fica aí a indicação. E se vocês quiserem, quando terminar, eu posso fazer um vídeo só falando o que eu achei, trazendo aqui todas as minhas impressões da série no geral, né. De livro, eu tô lendo um livro que saiu a série, e que, se eu não me engano, eu indiquei a série no mês passado, a série se chama Roda do Tempo, e o livro se chama O Olho do Mundo, de Jordan Robert. O livro é muito bom, ele tem, assim, como eu já assisti a série, né, eu primeiro peguei a série, assisti inteira, e agora que eu tô lendo o livro, eu tô ali na página 250, mais ou menos por aí. O livro é muito bom, eu sempre vou ser a pessoa que defende o livro, eu gosto, eu como pessoa, né, eu prefiro assistir primeiro a série e depois ler o livro, porque, assim, quando eu leio o livro e depois eu assisti a mídia, a outra mídia que foi feita a partir do livro, tipo a série ou o filme, o que seja, eu sempre sinto que o filme ou a série tá faltando muita informação. Quando eu vejo primeiro a série que saiu e depois eu leio o livro, é como se eu só juntasse mais informações, a sensação é muito diferente, mas cada pessoa tem a sua, testa aí, vê o que você gosta mais. Eu prefiro realmente ver a série primeiro e depois ler o livro. Então, o livro, ele vai ter ali algumas diferençazinhas básicas da série, ele vai acrescentar algumas coisas, e eu tô amando, porque o mundo é muito legal, ali mais ou menos conta a história de alguns aldeões de dois rios que acabam sendo perseguidos pelas forças sombrias ali, as forças do mal que regem aquele universo, porque um deles será o dragão renascido, ou seja, ele terá aqui um grande poder. E aí fica ali entre algumas pessoas no livro, ficam entre três meninos e na série fica entre cinco, porque são três meninos e duas meninas, fica ali na série meio que você não sabe qual dos cinco é. No livro ficam só os três meninos, porque eles nasceram ali mais ou menos muito próximos, com datas muito próximas, então fica a dúvida de quem é esse dragão renascido. E vai seguindo ali, eles têm aventuras, eles acabam, alguns, né, eles gostam de viver aventuras. É legal porque cada personagem tem uma visão diferente. Então, por exemplo, a Igwene, ela quer muito viver isso, ela gosta desse universo, ela quer aprender coisas novas, a mexer com a magia ali do universo. Já tem o Hande, que ele já quer mais casar e só ficar em casa, sabe? É muito legal, ele tem visões diferentes. Eu acho que na série até isso é mais legal, porque o livro é contado do ponto de vista do Hande, pelo menos o primeiro livro. Então você só tem aquele ponto de vista e na série você tem todos os pontos de vista e eu acho que até a ideia de quem é o dragão renascido fica mais implícito ainda pra você descobrir, já que é contado, né, de uma forma mais geral e não do ponto de vista de um só. Porque quando você começa a ler o livro, o spoiler já tá na tua cara, né? Pelo menos eu acho, né? Eu não cheguei até o final do livro, então eu não sei se ele realmente é, mas levando em consideração que o livro é escrito do ponto de vista dele, eu acho, né, que sim! Então eu recomendo, ainda não terminei, mas eu acho que é uma série, não sei quantos livros tem ainda que eu não pesquisei, porque senão a gente desanima, né? O primeiro livro tem ali suas 700 páginas, então já é um desânimo. Se eu adorava ler livros grandes, às vezes eu tenho preguiça. Mas é a vida e os livros estão tudo grandes, né? Então fica aí a indicação. De filme, eu vou indicar um filme que eu não vi muita gente falando, um filme da Marvel que não tá sendo tão falado assim, que é Eternos. Eu tinha visto os trailers, já tinha ficado bem animada pra assistir, afinal de contas temos Angelina Jolie ali. O filme em si eu gostei pra caramba, não sei por que o povo não tá falando. Tem ali seus furinhos de roteiro, mas nada que nenhum outro filme não tenha, né? Eles explicam também por que eles não ajudaram ali na luta contra o Tano, já que eles têm tantos poderes e tal. Eu amei o filme. Claro, tinha coisas a melhorar, sim, mas é muito bom. Então fica aí também a recomendação, mas se você gosta desse universo, você assiste mesmo se você não gostar mesmo, sem crítica, sem nada. E realmente foi um filme que ficou esquecido nos churrascos. Eu só não vi ninguém falando de Eternos e eu gostei bastante. Inclusive, se você assistiu, se você leu, ou se você teve a experiência com as séries dos filmes que eu estou falando por aqui, comenta aí embaixo, discordem, concordem. Eu adoro quando a gente começa a bater papo aí nos comentários, então pode deixar. De anime eu vou indicar um que é maravilhoso pra quem gosta de vampiro, sangue, guerra e porradaria e tiro pra tudo quanto é lado, que é Hells in Ultimate. Sim, é um anime antigo, eu sei. Mas eu não tinha assistido ainda, eu assisti esse mês, tá? E terminei esse mês. Inclusive, eu acho que provavelmente eu já tenho também a indicação do mês que vem que vai ser Cowboy Bebop. Ou seja, eu já indiquei os dois aqui, mês que vem eu tenho que arranjar outra coisa. Porque são animes mais antigos que eu fiquei enrolando pra assistir e acabei gostando bastante. E o Hells in Ultimate, eu tinha assistido o Hells in Normal sem o Ultimate, porque eu não sabia que tinha o Ultimate. E aí eu assisti o Hells in Normal e eu não lembro mais da história, vou ser bem sincera, foi bem esquecível o anime. Então, quando... Claro, você se lembra ali do Alucard, do Geralzão, mas eu não lembrava realmente da história. E aí quando você pega Hells in Ultimate, a história é muito bem contada, é muito legal, tem todos os plot twists. É muito bom, é muito bom. Então eu recomendo bastante. Se você gosta da temática vampiro, só vai que você vai adorar. Ele é que nem Fullmetal Alchemist, porque Fullmetal Alchemist tem ali o Fullmetal Alchemist normal, que não é uma história ruim, mas ele tem ali seus problemas de desenvolvimento, e um final um pouco meio-meh. E aí ele tem o Fullmetal Alchemist Brotherhood, que ele é contado mais baseado no mangá, né? Sempre que alguma coisa tenta fazer baseada em alguma coisa que depois ele acaba tomando a frente, tipo Game of Thrones, o final fica assim, sem perna em cabeça. É a vida, né? Hells in, eu creio que tenha acontecido isso, eu não sei exatamente, mas deve ter sido isso, né? Deve ter pegado ali algum tempinho do mangá. E aí quando o mangá alcançou, né? O anime acabou alcançando o mangá, eles tomaram outro caminho que eu não gostei tanto, tanto que eu nem lembro. Assim, não é que o anime é ruim, eu lembro que eu não achei ele tão ruim assim, mas o Hells in, sem ser o Ultimate, ele é bem esquecível, e o Hells in Ultimate, ele é muito bom, ele tem desenvolvimento, os personagens são muito bons, você se apega, você não quer que nenhum deles morra. Inclusive teve alguns personagens ali, né, que fiquei bem triste, que acabaram morrendo no meio ali do processo do anime. Mas enfim, é muito bom, recomendo. Eu também falei aí de Cowboy Bebop, que eu ainda não terminei. Cowboy Bebop eu ainda tô ali pelo episódio 6, 7, eu gostei bastante. Ele tem ali umas histórias mais separadinhas também, que meio que vão contando a história dos personagens principais. Então, até o momento eu tô gostando, mas mês que vem eu trago pra vocês, espero já ter terminado, né? Então eu trago pra vocês com mais propriedade. Bom, como eu falei, eu não testei nada novo esse mês, então por isso que eu não vou indicar nada de produto, porque os produtos que eu tenho são todos os antigos. Eu vou ver se eu compro alguma coisinha pra testar, pra falar pra vocês mês que vem. Mas bom, gente, é isso. Essas foram as indicações do mês de janeiro aí, pra abrir portas. Inclusive, fevereiro tá aí chegando, então recomendem aí maquiagens que vocês querem ver, vocês querem que eu faça outro especial de carnaval ou não. Porque aí eu não faço também, né? Eu só faço algumas makes mais inspiradas. Eu tenho que fazer o acessório de cabeça do Tengen hoje, porque eu quero fazer ele, eu tô enrolando bastante, porque tô com uma preguiça. Eu dou preguiça mesmo, tá? Fazer ele. Eu não sei, tô pensando se eu gravo, se eu não gravo. Provavelmente eu não vou gravar, porque é muito improvisado que eu vou fazer, eu não tenho muita ideia, na verdade, de como fazer. Vai ser... na cara e na coragem. Mas bom, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, comenta aí o que vocês acharam, indiquem coisas também, porque quando vocês indicam livros ou alguma coisa, eu vou atrás pra ler. Eu tô querendo muito ler também o livro Dança dos Dragões, é isso? Não, Dança dos Dragões é esse. Ah, e da família Targaryen, sabe? Que é mais focado na família Targaryen, que vai sair a série. Eu queria assistir. Mas fica aquela dúvida. Eu assisto, eu leio antes ou depois de assistir a série. Eu não sei ainda, também na dúvida. Mas bom, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Hoje foi bem conversinha mesmo, porque eu tô na vibe. Até o próximo vídeo ainda mais caseirinho e com ainda mais conversas tete-a-tete aqui entre a gente. Beijos de luz!